Bom, senhoras e senhores, boa noite, nós vamos fazer aqui a nossa segunda convocação para o início da nossa Assembleia Geral de Brasileiras. Eu quero agradecer a presença de todos, dizer que todos somos bem-vindos aqui, a reunião da academia é uma reunião aberta, todos podem nos suculuir das vantagens, dos benefícios, da sapiência dos nossos dívidos e honrados acadêmicos. Então, por isso, a gente agradece também a presença dos acadêmicos correspondentes, a presença das ilustres personalidades visitantes também, o nosso futuro acadêmico correspondente Paulo, Paulo Terra, a presença do jornalista Mauli, sua presença é muito bem-vinda aqui para mostrar que a nossa academia faz tudo acelerada de maneira bem objetiva e procurando ter a maior visura possível dos seus atos. Quero agradecer também a direção da biblioteca aqui, a biblioteca de Valparaíso, a biblioteca Carlos Correia 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 Correia, foi velhador de 1972, velhador, velhador, venhetor, casado com uma professora eronina, foi uma grande educadora aqui no município da Serra também. É isso. E agradecer a direção pela oportunidade de nós realizarmos a nossa reunião aqui neste local, neste espaço. E, de modo especial, agradecer a presença da Maria Marta. Maria Marta, que foi justamente em frente de área, né, Maria Marta? Você que nós passamos o seu e-mail solicitando o local e através do contato que Suzy fez com você. Agradecer. Muito obrigado pela presença também. Dizer para todos o estado. Obrigado, obrigado. Eu vou dizer a você o seguinte, o nosso acadêmico Michel, Michel Calcó, está comigo para registro das presenças dos acadêmicos. Todos os acadêmicos, titulares, assinados, livros, tem que colocar a fita presença, e só com esse desfaí da cláusula. Eu vou fazer isso para o outro. Esse outro livro aqui, um livro da Bíblia Terra, que é importante também assinarem, para que a gente possa também conseguir, não? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Então, esse campo também é importante. Todos assinaram esse livro também? Aqui. Fica com ele, então, aí, se eventualmente alguém precisasse. Isso é importante. Eu até que é importante também. A outra é troca, essa aí, né? Eu gostaria, primeiro, está na coleção de presidente do Conselho Cultural e nós, como presidente da diretoria do Instituto Antigo. Esta Assembleia Geral Extraordinária, ela tem um objetivo principal. Primeiro, a questão de mudança entre interesse, né? Porque o interesse constante do estatuto é o interesse da banda de música da Serra e esse interesse foi colocado no período da fundação justamente porque o doutor Nari sugeriu que fosse colocado o marco do interesse da Serra 7. Nós temos que mudar, fazer uma mudança e nada impede que o interesse seja de algum acadêmico residente na Serra 7. E nós, na proposta de mudança de estatuto, colocamos o interesse da Academia Castruzzi Lund que não se manifestou em contrário e então, automaticamente, fica aprovado esse interesse, né? Porque fica na Serra 7. Em off, sem que seja registrado em ato, gostaria de dizer que nós tivemos a preocupação de consignar o interesse da Serra 7 com razões rojas, como historicamente a Serra, né, Serra, né, tem o seu desenvolvimento a partir do seu número inicial de colonização. Então, é importante que seja lá na Serra 7. E outro fator também é questões burocráticas. Burocráticas. os senhores, os senhores, nem vaginam como é complicado, complicado, se vai realizar qualquer proposta de registros no cartório aqui de Noregêlas. É complicadíssimo, eles confundem a Academia de Letras com a Academia de Cultura Física, de Ginástica, e tal, quase uma confusão danada. E essa época foi sentida quando o primeiro registro. Quem me passou essa informação foi, inclusive, as pessoas que elaboraram o registro do Estatuto da Aécia Católica. Então, eles me passaram essa informação das dificuldades do cartório e a São Pelagó foi colocada no interesse da banda de música na Serra 7. Muito bem. Bom, feito esse registro, continuando. O segundo item de balda se refere a uma mudança de Estatuto. A gente adequa algumas coisinhas só por questões de também ficar mais claro alguns pontos do Estatuto. E a gente não procurou fazer muitas mudanças porque nós temos depois que elaborar com mais calma o regimento interno. E o regimento interno, sim, vai disciplinar uma série de ações, as redes desenvolvidas, inclusive aspectos do processo eleitoral, aspectos referentes às produtas dos acadêmicos do Estatuto. Tudo a gente vai adequar com o regimento interno. O Estatuto é também uma mera formalidade. E por que nós vamos tomar essa atitude de fazermos essa mudança também? Porque a gente precisa adequar esse Estatuto ao Código Civil porque desde a fundação de 1993 para cá o Código Civil mudou e impôs certas normas para as entidades sem fins econômicos. Que é o caso da nossa academia. Então, nós temos alguns pontos que acertarmos quanto aos objetivos sociais, como o Zé precisa ser bem definido e tudo mais. Então, em relação a isso é feita essa proposta de Estado. O outro item de pauta é a emissão e posse da nova diretoria. Nós vamos fazer tudo numa ata só e levarmos com cartão para registro. Certo? É lógico e evidente que todos têm conhecimento de que a posse sobre mim será dia 28 de agosto agora, dia 28, na Assembleia Legislativa Estadual. Certo? Então, vai ser uma posse solene lá e a gente consegue todos vocês participar. Outra coisa, nós estamos estudando a possibilidade e vamos definir isso aí nessa semana de realizarmos em vez de nós realizarmos um pôr-quitel na Assembleia, a gente realizar um jantar ali em Campo Rio. e nós vamos ver amanhã, né, vamos fazer uma posiçãozinha aqui, a Suzy já se propôs aí, o Paulo deveria se propôs aí, se tiver mais alguém que tem interesse em ir, amanhã, provavelmente, à tarde, pela manhã, a gente vai ter que morar nela, a gente irá visitar nos dois, três locais aqui em Campo Rio para justamente a gente realizar se já está com ela. Eu só estou achando que a gente vai tomar posse em Vitória e fazer o